Boa noite. A polícia militar prendeu um foragido da justiça na tarde de hoje em Governador Valadares. O suspeito matou um homem de 57 anos e uma mulher de 62 a facadas dentro de uma casa em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital mineira. O crime ocorreu há 50 dias. O duplo homicídio foi registrado no início do mês de março, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Após o crime, o suspeito de 41 anos fugiu para Governador Valadares na tentativa de se livrar da justiça. Nós recebemos informações que esse indivíduo, oriundo de Belo Horizonte, tinha cometido um duplo homicídio. Em datas passadas, ele tinha recebido a saídinha e durante essa temporada da saídinha, ele cometeu esse duplo homicídio lá na região de Belo Horizonte. E logo em seguida, veio para cá, para a nossa região de Valadares. Aí, através dessa denúncia anônima, nós conseguimos localizar ele lá no bairro Recando Sonhos. Segundo a polícia militar, as vítimas eram um homem de 57 anos e uma mulher de 62 anos. O suspeito desconfiou que o casal teria denunciado o irmão do assassino, que acabou preso. Por isso, planejou invadir a casa das vítimas e matar ambos com golpes de faca. Segundo as informações, o pessoal de Belo Horizonte teria feito uma denúncia contra o irmão dele. Aí ele se sentiu lesado com isso e cometeu o duplo homicídio. Recebemos a informação, um local de omísio dele, montamos uma operação de cerco e bloqueio, chegamos no local, conseguimos lograr êxito e empreendê-lo. As imagens são extremamente fortes. Elas teriam sido gravadas após o crime. O homem que registra o cenário trágico parece justificar o crime. Segundo a PM, ele já seria conhecido da polícia. Sim, segundo informações também, ele tem mais outros homicídios, roubos, aproximadamente há mais de 10 anos atrás. Tudo lá na região de Belo Horizonte. No momento da prisão, o suspeito não resistiu à abordagem e nada de ilícito foi encontrado com o foragido. Não, nada de ilícito foi encontrado com ele e não houve resistência por parte dele. Após ser levado para passar por exames médicos no hospital de Governador Valadares, ele foi levado para a delegacia e em seguida encaminhado ao sistema prisional. Agora a gente passa ele pelo médico, o qual foi passado, faz os procedimentos, os hospitalares, traz, apresenta ele na delegacia. Ele deve ser levado para Belo Horizonte, sargento? Acredito que sim, acredito sim, que aí já é o pessoal do sistema prisional que deve fazer esse procedimento.